Tem músculo bovino aí e quer fazer uma receita maravilhosa, então você está no canal certo! Olha só, eu vou fazer um ensopadinho com músculo aqui delicioso, então vamos logo para a receita! Esses são todos os ingredientes para fazer esse ensopado de músculo bovino com verdura, né? Deixarei a quantidade de todos os ingredientes lá na descrição. E vamos começar a receita, eu tenho aqui 1,2 kg de músculo bovino, né? Olha como ele está lindo, né? Vou abrir aqui. Eu vou limpar essa carne e vou cortar ela toda, eu usarei essa peça toda. Então, vamos lá. Carne limpa e cortada e agora vamos para o tempero da carne. Aqui eu tenho 6 dentes de alho. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouco de cumin. Aqui é pimenta cumin misturada com louro em pó. Um pouquinho de páprica defumada. Vou colocar aqui um pouco de lemon pepper. Fumaça em pó. Isso aqui deixa a carne com gosto defumado. É opcional, mas aconselho muito. Vou colocar também um pouco de chimichurri. Agora eu colocarei um pouquinho de molho shoyu. Também um pouquinho de sal. Um pouco de sal. Cuidado com sal porque o molho shoyu já tem bastante sal. E agora eu vou dar uma leve misturada aqui. O alho já está espremido, né? Só para misturar esse tempero, né? Prontinho. Depois de uma leve misturada ele fica assim, ó. Bem misturado e bastante cheiroso. Coloquei aqui o óleo. E agora eu vou dar uma leve... Uma leve dourada nessa carne, né? Eu quero que ela mantenha todos os sucos dentro dela. Carne na panela, sem sal, sem nenhum tempero. Eu quero dar uma leve dourada nela, né? Eu não quero adicionar todos os temperos aqui, sem ela ao menos dourar, né? E desse jeito fica bem melhor do que temperar e jogar aqui, né? Porque temperando, quando você tempera, o tempero queima, né? E aqui não, ela vai dourar por completo aqui. Vou deixar ela dourar aqui. Pronto, a carne já deu uma refogada. Agora eu vou começar a colocar os temperos, né? Vou colocar aqui uma cebola média picada, meio pimentão e um tomate e alecrim. Alecrim e carne combina super bem. Vou colocar aqui minha xícara de molho de tomate. E também vou entrar com o tempero verde. O tempero verde que eu estou usando aqui é o cuento, né? Cuento e carne combina super bem. Fica delicioso. Vou colocar uma xícara e meia de água. E agora eu vou colocar cebola em floco desidratada. Isso aqui vai dar um sabor marcante nesse ensopado. Vale a pena, viu? E agora que levantou a fervura, eu vou colocar na pressão por aproximadamente 25 minutos. E após 25 minutos, a carne já está quase no ponto. Ela vai chegar no seu ponto quando eu colocar a verdura e deixar na pressão por mais 4 minutos. Mas ela já está aqui deliciosa. Olha só. E agora eu colocarei aqui as verduras. Eu tenho aqui chuchu, repolho e cenoura, né? E vai deixar esse ensopado aqui maravilhoso. Só essa carne aqui já está maravilhosa. E com essas verduras aqui, vai ficar melhor ainda para comer com arrozinho branco e com aquela farinha. E após 4 minutos, o nosso ensopado de músculo bovino com legumes já está pronto. Vocês não têm ideia do cheiro que está aqui nessa cozinha. Já dá vontade de colocar farinha aqui dentro da panela. E agora eu vou transferir de panela, né? Para servir melhor. Vou tirar aqui esse repolho, porque eu não quero que ele bagasse, né? O outro já bagaçou. Com certeza minha esposa vai pegar esse pedaço. Olha só, pessoal. Olha só. E a casa agora aqui está... Um cheiro de ensopado aqui maravilhoso. Olha só que maravilha que ficou esse ensopadinho. E agora eu vou me deliciar daqui e vocês vão se deliciar daí, né? Lembrando, né? Primeira vez no canal. Chegou agora. Já deixa já o seu like. Compartilhe o vídeo e deixe os comentários. E se não é pedir demais, se inscreva, né? Porque esse canal tem várias receitas fáceis e maravilhosas como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Vai curtindo aí. Olha só, com arrozinho branco. É tudo de bom, pessoal. Esse ensopadinho de músculo simples é delicioso. Delicioso mesmo. Olha só que maravilha. Vá se deliciando aí. Que eu estou daqui também. Olha. Olha. E conta aí, pessoal, o que é que vocês acharam desse rango? Músculo ensopadinho de músculo bovino. Está maravilhoso. Eu não vejo a hora de provar, né? Olha só. O músculo está desmanchando. Olha só que maravilha. Hum. Olha só que eu se repor essa cenoura. Hum. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. E lembrando que a quantidade dos ingredientes eu deixarei lá na descrição. Vão lá e vocês vão poder usar os ingredientes que eu usei. É opcional, mas se você usar todos, eu digo a vocês que o tempero fica maravilhoso, né? Não é porque eu fiz não, mas está maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Pessoal, fica na paz de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Fui.